Voltamos e olha, pode ter chegado a hora de você ficar milionário, porque a Mega Sena acumulou 10 milhões de reais e o sorteio será amanhã. Atenção você que quer tentar a sorte, que gosta de fazer uma aposta, a Mega Sena está acumulada novamente e o concurso 1968 deve pagar nesse sábado cerca de 10 milhões de reais para o sortudo que acertar. As casas lotéricas em todo o Brasil ficam abertas até as 13 horas, mas as apostas podem ser feitas até as 18 horas. O sorteio acontece às 19 horas do sábado, horário de Beazília. Guga Mendonça para o J Mais ABC. As apostas também podem ser feitas no site da Caixa até as 18 horas, 6 horas da tarde de amanhã. Então não percam essa oportunidade.